Nesse vídeo vou te ajudar a resolver um erro, que ocorre na loja de aplicativos da Microsoft. Então fique comigo até o final. Bom pessoal, primeira dica, acessem as configurações aí do seu Windows, seja ele 10 ou 11, e depois clique na opção de aplicativos. Vai abrir essa página com todos os aplicativos que você tem instalados aí na máquina de vocês, no seu notebook ou no seu desktop. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão procurar aí o ícone do aplicativo do Xbox. Para ficar mais fácil, você vem aqui nessa barra de pesquisa e digita Xbox. Já vai aparecer aqui a opção do Xbox e depois clicar em opções avançadas. Mas lembrando, caso você esteja utilizando o Windows 11, a interface vai estar um pouco diferente dessa aí que vocês estão vendo aí na tela. Porque eu estou nesse momento utilizando o Windows 10, beleza? Mas o fato é que vai ter aqui as opções avançadas aí para você poder acessar. Clicou ali em opções avançadas, vai abrir uma nova página. Vocês vão descer até o final dessa página e clicar aqui nessa opção de reparar. Aguardar, finalizar. Após finalizar, veja se você já consegue utilizar aí o aplicativo do Xbox no seu Windows 10 ou 11 normalmente. Caso não tenha dado certo, você pode clicar aqui nessa opção de restaurar. Lembrando que, como o próprio nome aqui já diz, ela vai restaurar aí o aplicativo aí do Xbox. E caso você tenha feito isso aqui e também não tenha dado certo, você pode desinstalar aí o aplicativo do Xbox. Após fazer a desinstalação, você acessa a loja de aplicativos aí da Microsoft e faça a instalação aí do Xbox novamente. Caso você tenha feito isso aqui e não tenha dado certo, a segunda dica, vocês vão estar acessando o painel de pesquisa do Windows e depois digitar WS Reset. Digitou WS Reset, vai aparecer esse ícone aqui, com a sacolinha, vocês vão clicar aqui em cima e ver se você já consegue utilizar aí o aplicativo do Xbox normalmente. Caso não tenha dado certo, próxima dica, vocês vão estar acessando a descrição desse vídeo aqui, pessoal, para estar copiando esses dois scripts que eu vou deixar aqui, beleza? É só dar uma olhadinha aqui na descrição que vai estar aí, beleza? O que vocês vão fazer com esse script? Vocês vão copiar ele e executar no PowerShell do Windows. Para abrir o PowerShell do Windows, é só digitar PowerShell na barra de pesquisa. Apareceu aqui o ícone do PowerShell, do Windows PowerShell, vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima dessa opção e depois clicar na opção de executar como administrador. Com o Windows PowerShell aberto, é só vocês colarem o primeiro script que vocês copiaram aqui na descrição, colar e apertar a tecla Enter aí no teclado. Esse primeiro script é bem rápido, a execução dele, diferente desse segundo aqui, como vocês vão ver. Deixa eu só copiar ele aqui, para vocês poderem ver. Copiei, colei, aí vou apertar a tecla Enter aqui no meu teclado e aí vai aparecer esse monte de letrinhas, você não precisa se preocupar, é só você aguardar o procedimento ser finalizado e quando que você vai saber que esse procedimento aqui foi finalizado. Ele vai aparecer aqui 100, como vocês podem ver aqui no cantinho, tem uma numeração, está em 20, 21. Quando chegar em 100, você sabe que foi finalizado esse procedimento aqui e aí você pode fechar e ver se você já consegue utilizar o aplicativo do Xbox sem que ocorra o erro que está aqui na descrição do vídeo. Ah, lembrando que tem que reiniciar a máquina para fazer efeito, essa dica aqui que eu acabei de mostrar. As outras dicas não, é só fazer e ver se deu certo. Já essa aqui, essa terceira dica tem que dar aí uma reiniciada na máquina, beleza? Caso você tenha feito isso aqui, reiniciou a máquina, também não tenha dado certo. Quarta e última dica para finalizar, vocês vão acessar esse site através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O que vocês vão fazer nesse site? Vocês vão baixar aí, fazer o download de uma ferramenta da Microsoft que vai estar auxiliando vocês aí na solução desse erro aí. E para fazer o download dessa ferramenta, vocês vão vir nessa barra de pesquisa e digitar o Windows. Só digitar o Win, na verdade, já aparece aqui. Se você utiliza o Windows 10, você vai clicar aqui nessa opção de download no Windows 10. Caso você utilize o Windows 11, você vai clicar aqui no Windows 11, você vai clicar aqui no botão de download. Eu estou utilizando o 10, então eu vou clicar aqui no Windows 10, clicar no botão download. Depois eu vou escolher o local onde eu quero que seja salvo essa ferramenta. Vou colocar ali na área de trabalho, mas pode ser em qualquer outro local aí na máquina de vocês. Após fazer o download, ele vai estar compactado, esse programinha aqui que a gente vai estar utilizando. Para descompactar ele, é só clicar em cima dele com o botão direito do mouse e depois clicar em extrair aqui. Com a ferramenta aqui da Microsoft já extraída, o que vocês vão fazer é só dar dois cliques em cima dessa ferramenta com o botão esquerdo do mouse para estar executando ela. Aqui ela tem alguns detalhes bem simples, coisa básica mesmo que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos aguardar um pouquinho aqui enquanto isso aí. Bom pessoal, aqui nessa primeira parte, não tem o que explicar, vocês só vão clicar aqui nesse botão de aceitar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, aqui ele vai trazer duas opções, atualizar este computador e criar mídia de instalação. Aqui ele tem pendriver, DVD, não se preocupe com isso aqui pessoal, que você não vai precisar de nada disso. Você só vai marcar nessa opção aqui de baixo, criar mídia de instalação e clicar em avançar. Aqui é referente ao idioma, eu não quero mudar o idioma, mas se você quiser mudar a preferência de vocês, tá certo? Então ali é clicar em avançar. Aqui nessa parte ele traz novamente duas opções, ele traz aqui unidade flash USB e arquivo ISO. Selecione a opção de arquivo ISO, depois clique em avançar. Ele vai pedir para você selecionar o local que você quer que seja salvo esse arquivo ISO. Pode ser em qualquer local aí na máquina, é só você se lembrar depois o local onde você selecionou, porque você vai precisar desse arquivo ISO aí. Eu vou colocar na área de trabalho, clicar em salvar. Após fazer isso aqui, vocês vão ter que aguardar esse andamento que vocês estão vendo aí na tela, está em 1%. Quando ele chegar em 100, o arquivo ISO vai ser gerado lá na pasta que eu selecionei. No meu caso, eu selecionei a área de trabalho. Então ele vai aparecer o arquivo ISO para mim lá na área de trabalho quando chegar em 100% esse andamento aqui. Após esse arquivo ISO ser gerado, o que vocês vão fazer? Deixa eu fechar aqui. Eu não vou aguardar chegar em 100% para o vídeo não ficar muito extenso. Eu já deixei o arquivo ISO pronto para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Bom pessoal, o arquivo ISO está aqui. O que vocês vão fazer? Vamos dar uma recapitulada aqui. Vamos imaginar então que tenha chegado em 100% esse andamento aqui. Está em 16%. Chegou em 100%, apareceu o arquivo ISO. Vai em cima dele, dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir algumas pastas. Aqui tem alguns arquivos também. Não vai precisar mexer em nada. Vai em cima do último arquivo chamado setup, dois cliques em cima dele com o botão esquerdo do mouse para estar dando continuidade e finalizando com o procedimento. Pode fazer isso aqui com tranquilidade, pessoal, que não vai apagar nada, não vai excluir, deletar. Não vai fazer nada disso aí na sua máquina. Pode fazer esse procedimento aqui com tranquilidade em relação a isso aí. A única questão aqui é que a máquina de vocês vai ficar bem lenta. Vai causar uma certa lentidão aí devido a esse procedimento aqui. Mas fora isso, não tem nada de mais. Bom, e após fazer isso aí, a máquina de vocês vai reiniciar automaticamente. Após reiniciar, é muito provável que você já consiga utilizar o aplicativo do Xbox no seu Windows 10 ou 11 sem que ocorra nenhum tipo de erro ou falha. Beleza? Caso ainda ocorra algum tipo de erro, deixa aqui nos comentários. Deixa aí para que eu e outras pessoas saibam se as dicas desse vídeo aqui de fato te ajudou. Beleza? Se você também não for inscrito nesse canal, faça aí sua inscrição para dar aquela força. Deixe seu like também nesse vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!